Olá a todos, estamos aqui para mais um Money Report Money Talks, dessa vez conversamos com Ana Karina Bortoni Dias, CEO do BMG, a primeira mulher a comandar um grande banco brasileiro. Ana, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por nos atender. Ana, para abrir a entrevista, eu gostaria que você contasse quantas pessoas você comanda no banco e qual é o desafio de ser líder de uma grande instituição financeira como é o BMG? Vamos lá, acho que só tem um ponto, eu não sei se eu sou a primeira, acho que a gente já teve outra CEO, talvez banco nesse momento, capital aberto, o negócio é que é raro, isso você pode considerar, é uma situação rara, não sei, mas acredito que já tive algumas antecessoras aqui. Hoje a gente no banco, dentro do corpo de funcionários do BMG, tem em torno de 1.500 funcionários, se a gente somar ainda ali com a CB, que é parte aí das nossas lojas real, pode contar uns 2.000 funcionários. E aí, estendendo quantidade imensa de parceiros. Só pra gente conhecer um pouco mais da sua história profissional, você é química de formação, correto? E como é que você foi se encaixar no setor financeiro e mais ainda, como você conseguiu desenvolver uma carreira dentro desse setor que não é a sua área de origem? É muito interessante. A história é simples, mas acho que ela precisa ser explicada, ela é bem interessante. Eu fiz a minha carreira praticamente inteira, antes do BMG, dentro da McKinsey & Company, que é uma consultoria de estratégia global, a maior consultoria, e que o perfil de recrutamento da McKinsey vem muito em cima do seu problem solving, não do seu background. Então, eu entrei na McKinsey em 2000, quando eu estava no terceiro ano de doutorado de química, segui uma carreira acadêmica, e já exatamente por esse background tão forte e analítico, né, que logo no início, em 2000, eu já entrei dentro da McKinsey para a prática de finanças, onde eu comecei a servir o sistema financeiro do lado da consultoria. Então, eu fiquei na McKinsey por 19 anos, 9 anos como sócia, e desses 19 anos, assim, fiz vários outros projetos em outros setores, mas majoritariamente dentro do setor financeiro. Então, eu aprendi, desenvolvi toda a carreira no setor financeiro, sendo consultor que tem que prestar serviço dentro de grandes transformações, fusões, temas de risco, compliance e diversos outros, digital, transformação digital, para os grandes bancos brasileiros, também na América Latina. Então, essa foi a transição. A transição foi em 2000, entrando na McKinsey. E como é que você foi, de certa forma, assim, você trabalhava para as instituições e, de repente, você foi parar do outro lado do balcão, por assim dizer, né? Como é que você chegou ao BMG e como é que você calgou, né? Como é que foi a sua trajetória até chegar à sua posição atual dentro do banco? Em 2018, eu conheci o BMG através de um projeto da McKinsey. Eu, como era sócia responsável, liderando esse projeto do lado da McKinsey, um projeto importante de um novo salto da governança do banco e da interface acionistas, banco. Então, ali eu fiquei praticamente um ano nesse trabalho, né? Nesse projeto do lado da McKinsey. Em paralelo, eu estava num momento de vida em que são aquelas reflexões que você faz, foi a mesma que eu fiz na época da academia, né? Se eu ia querer ser acadêmica ou não e fiz a transição no ano 2000 para consultoria. Já também estava num momento de vou aposentar na consultoria ou vou fazer uma coisa diferente? E ali, naquele momento, eu decidi sair da consultoria e fui convidada pelo conselho do Banco do BMG para ser presidente do conselho. Isso foi em março de 2019. Entrei como presidente do conselho a partir de abril e também com a incumbência, né? De implementar o projeto que a gente havia desenhado e desenvolvido em 2018. Então, acabei sendo um presidente do conselho bastante presente dentro do banco. Então, eu posso dizer que foi um recrutamento de nove meses, porque depois disso eu fiquei nove meses nessa função e o banco fez o IPO e após o IPO, lá em dezembro, foi acho que final de novembro, início de dezembro de 2019, eu recebi o convite do conselho de, então, assumir a cadeira como presidente do banco, depois de todo esse trabalho que eu já havia feito como presidente do conselho e implementando o projeto de 2018. Então, isso, o presidente do banco, então, foi aprovada, né? Foi recomendada pelo conselho, aprovada em assembleia desde então. Eu preciso de uma impressão sua, uma consideração pessoal sua, a sua carreira passou por excelentes momentos, postos de destaque, momentos de virada, de reflexão, de profunda reflexão pessoal para saber que caminho você daria a sua vida. para você, assim, na sua sensibilidade, qual foi o grande momento, né? Em que você tomou alguma atitude ou que momentos foram fundamentais para você tomar atitudes e decisões que permitissem você a chegar ao topo da companhia. Isso pode ser dentro da organização, pode ser lá no passado, quando você estava ainda na carreira acadêmica, quando você estava ainda na faculdade. Porque o que eu percebo é uma certa flexibilidade, uma certa capacidade de adaptação da sua parte, né? Você, ao mesmo tempo, tinha um olhar voltado para o mundo acadêmico com muito carinho, você dá para ver no seu olho que você tem um carinho por isso. E, por outro lado, você tem todo o desafio e todas as recompensas e também todas as dores de cabeça da iniciativa privada e de estar no topo de uma organização financeira. Quais foram esses momentos? Olha, se você for perguntar qual que é o meu motor, eu acho que eu tenho um motor muito forte de, tanto de aprendizado, assim, constantemente aprender, quanto de gerar impacto. O que você faz tem, transforma, gera impacto. Então, lá no período acadêmico, já foi uma evolução nesse sentido. Eu fiz uma graduação e mestrada em química orgânica, quando eu entrei em bioquímica para fazer uma coisa, trabalhar numa tecnologia nova no mundo. Eu não vou explicar aqui, que é mega complexo, mas para quem entende de genoma, ou já ouviu falar de genoma, era uma tecnologia parecida, só que de proteoma. Então, já era uma coisa muito mais prática e que tinha um grande impacto no mundo, porque você vê que tem um impacto forte nas doenças, em remédios e uma série de coisas, prevenções. Então, ali foi um salto importante de sair da química e ir para a biologia e para fazer algo que era de ponta no mundo. Nesse período, eu estava muito inquieta porque eu não percebia, apesar de ser alguma coisa extremamente com muito aprendizado, eu não percebia que aquilo era o que eu queria fazer de fato, depois de um tempo importante. Então, esse primeiro salto de entrar numa, aplicar e entrar para uma multinacional de business, né? Com foco em business, meu background não era de business, mas que mudar, eu sou de Brasília, mudar de Brasília para São Paulo. Então, aquele foi um momento importante, né? Dessa entrada na McKinsey e, se aprendizado meu drive, você imagina o primeiro ano de McKinsey como foi de aprendizado, né? Você sai de uma acadêmica que tinha até já desenvolvido um respeito, né? Na comunidade e você começa do zero, né? Ali você aprende muito. Agora, a consultoria é esse motor, né? Você cresce na consultoria. Quando você é um sócio, eu estou com cinco projetos em paralelo, fazendo uma série de coisas ali dentro e toda hora tendo que desenvolver o que tem, entender o que tem na conta, né? O que está sendo de inovação, porque você tem que, para você fazer um bom projeto, para você fazer um bom serviço para o seu cliente, você tem que estar na frente dele, né? Então, este motor de aprendizado era absurdo dentro da consultoria. Então, eu fui forjada, digamos, né? Essa capacidade de adaptação e de aprendizado dentro do mundo de consultoria e muito forte de puxar transformações. Então, na hora que você joga isso para esse segundo grande desafio de você pegar um banco, um banco sólido, um banco de 90 anos, um banco que tem uma história bonita, mas é uma história extremamente empreendedora. Estar à frente de uma grande transformação, de levar esse banco para a maior modernização, para digitalização, para mudar a forma de trabalhar, você vai exatamente desses dois motores que eu te falei, esses dois drivers que eu tenho, que é aprender e gerar impacto. Então, aqui, essa transformação do BMG, assim, se você olha o BMG de janeiro de 2020 para dezembro de 2020, já mudou bastante e toda turma mudando junto, né? Não é mudar a forma, um grupo, né? Mudar o banco inteiro e até a percepção do mercado em relação ao banco. E o ano 2020 foi um ano de fincar esses pilares, agora a transformação continua, você não muda de uma hora para outra. Então, eu posso dizer que alguns momentos da verdade, dentro da consultoria, tive alguns momentos, sim, quando você tem filho, consultoria, aquela vida doida, você, antes eu adorava viajar, depois eu, tudo que eu queria era não viajar, queria ficar em casa, ficar aqui. Então, você passa por vários momentos que você precisa se desafiar e ajustar o que você quer, quais são os seus motores e ser dono da sua carreira. Eu acho que o mais importante é você ser dono da sua carreira, alinhado com as suas paixões, né? Quando a gente faz com paixão, é tudo mais fácil. Muito importante isso que você falou agora, estar alinhado com as suas paixões e estar alinhado com a sua carreira, seus desejos, porque aqui nós estamos na série Mulheres Inspiradoras. E aí, o nosso objetivo também é que as nossas entrevistadas falem também de certos obstáculos que não passam muito, não são muito percebidos no mundo corporativo, pelo menos não são percebidos da maneira que deveriam ser percebidos. Que situações você passou na sua carreira que você acha que, em algum momento, você foi prejudicada pelo fato de ser mulher? Eu acho que de uma forma extremamente explícita, André, não vou encontrar, não tem, assim, uma situação extremamente explícita, mas é implícito em tudo. A gente fala que é estrutural, né? Tá, assim, todo... Seus dias eu tava fazendo um Zoom aí com um grupo de amigas, né? Todas também, que passaram com uma carreira muito semelhante que a minha, né? Muito próxima. E a gente tava falando exatamente sobre isso, como é estrutural. É no seu dia-a-dia, é no seu dia-a-dia. E qualquer coisa que eu falar possa parecer clichê, né? Mas, assim, de maneira geral, o fato é que você acaba tendo que ser melhor, assim, você mais questionada. E você falar, Ana, quando você foi questionada e que situação, como, de que jeito? Eu não consegui te falar, né? Mas o fato é que você encontra isso, você encontra isso na situação do dia-a-dia. Tipo, teve uma outra situação, assim, horrível, do tipo, ah, não pode ser a sócia que lidera esse projeto porque aqui vai ser difícil e tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Tem uma outra dessas coisas, assim, desse tipo que você fala, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. Lógico que eu tava dentro de uma organização que não aceitava esse tipo de coisa, então não importava o cliente falar isso ou não, que não era aceitável dentro da organização, mas tem, mas lógico que tem. Ou alguma avaliação lá no início da carreira falando que você é girlish, ou alguma coisa assim. Então, são coisas que eu posso dizer, assim, se eu posso dizer, talvez toda semana ia ter alguma coisa. Então, não tem um grande, mas tem, sempre tem uma coisa. Você tá no imposto hoje, numa posição que, se eu aplicar um pouco de ingenuidade à minha abordagem, eu posso até chegar a supor que, nesse momento, você tá imune a esse tipo de situação. Mas eu vou ser frio, pragmático, um pouco advogado do diabo, e eu arrisco supor que isso não é verdade. Eu arrisco supor que você, hoje, mesmo no posto que você encontra, você enfrenta cobranças que são feitas a você e a mulheres que também poderiam ser relevadas a outros homens, aos homens, de modo geral. Tô indo muito longe? Eu tô forçando a barra? Não, não tá. Não tá. Como eu te falava, não vou ter um exemplo pra te dar. Mas faz parte. Até, no mínimo, se não tivesse nada, no mínimo tem o espelho. Assim, existe uma expectativa, e eu espero cumprir essa expectativa, porque eu quero ajudar cada vez mais as mulheres, as mulheres talentosas, chegarem a poderem escolher o que elas quiserem, né? Não necessariamente sucesso é estar nessa posição, é sucesso é você conseguir fazer o que você gosta. Mas você tem ali, você, quando você começa a abrir, barrer, abrir caminho, trilhar o caminho, você passa a ser bastante vista. Então, no mínimo, você é um espelho, você é observado, então, e eu não sei se os homens são tão observados assim, mesmo porque não existe, assim, ah, você tá falando num banco brasileiro, neste momento, de capital aberto, não tem nenhuma mulher, só eu. Por que só uma, né? Assim, será que não tem nenhuma, uma quantidade infinita de mulheres com talentos, quanto tem dos homens, né? Que você poderia ter mais mulheres, CEOs? Com certeza tem. Então, com certeza é estruturante o fato de não ter mais, né? Então, só a cobrança de você ser um espelho, eu cobrasse mesmo a minha comigo mesma, eu quero ajudar, eu quero ser um espelho positivo para inspirar as mulheres, né? Então, esse já é um ponto a ser considerado. E aí, tem uma série de outros pequenos, que você só, é o feeling, é o sentimento que te fala, não tem um exemplo concreto, mas você sente em falas, você sente em falas não ditas, que tem, sim. Tem pausas, tem pausas, assim. Exatamente. Então, assim, lógico que hoje eu sou muito mais imune no sentido de que, quando você já chegou nessa posição, você não chegou à toa, né? Então, você já tem uma postura. Mas, é uma imunidade que existe, é real, que você falou, mas isso não evita que a vida seja um pouquinho mais complicada. E qual o grande benefício que você acha que você trouxe, que você traz para a sua organização na tentativa de estabelecer uma cultura institucional mais igualitária? O que, em termos práticos e em termos institucionais, você acha que você conseguiu estabelecer com mais efetividade? Porque, estabelecimento de um ambiente igualitário, isso está no compliance de todas as empresas. Perfeito. Certo. Tem o desejo e tem a realidade. Nesses dois departamentos, o que você acha que você conseguiu fazer com o que você mais gostou? O resultado lhe pareceu mais visível? Olha, primeiro, eu tenho uma crença, e baseada em DAS e várias pesquisas, há 15 meses, tem várias pesquisas que chamam Diversity Matter, Women Matter, que mostra que um ambiente mais diverso, ele tende a ter mais resultado sustentável. Aí você fala, por que isso? Porque, se você, uma tomada de decisão, com diferentes ângulos, com pessoas que tiveram diferentes histórias de vida, diferentes situações, essa tomada de decisão, ela tende a ser muito melhor que uma tomada de decisão com pessoas que têm histórias bem parecidas. Então, assim, isso é provado. Então, você fomentar a diversidade é extremamente bom para a organização. Então, esse é o primeiro passo, e eu falo isso bastante dentro da organização. O outro segundo, eu acho que, exatamente pela minha posição, o BMG começa a dar um passo forte de eu não só falo, eu falo e faço, né? Então, esse é importante. Se você olha o nosso conselho, nosso conselho é formado por oito conselheiros, quatro homens e quatro mulheres. Então, se você tem no topo do BMG, tanto no conselho quanto na presidência, maior diversidade quando você compara com outras instituições. Isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Para fazer mudanças estruturantes, o primeiro passo é falar muito sobre isso. Então, o ano de 2020 foi o ano em que a gente fez muita campanha interna dentro do banco para falar sobre isso, para falar e muito escuta. Eu mesma fiz diversos cafés da manhã com os diferentes grupos de diversidade dentro do BMG para ouvir, para ouvir e até, assim, tirar algumas, às vezes a gente tem algumas crenças, né? Não posso isso, não poderia aquilo. Então, você falar bastante sobre isso, muita comunicação interna sobre isso e ouvir já é o primeiro passo e que as pessoas começam a sentir mais a vontade. A vontade de assumir cada um ser como quer ser, né? Acho que as pessoas devem ser como elas querem ser, não existe rótulo. Então, isso é importante. Então, foi um ano de muita fala, um ano que a gente tomou algumas decisões, mas a gente precisa fazer muito mais. Um ano que a gente começou a patrocinar o futebol feminino, que era dos três times que a gente tem patrocínio, né? O Corinthians, o Atlético e o Vasco, a gente entrou no futebol feminino também. Então, isso puxou um pouco outras organizações para o futebol feminino. A gente estendeu a licença paternidade para dois meses. Você começa a equalizar, porque não é só olhar um gênero, o ponto é equidade de gênero, né? Então, isso é importante. Então, fica cada vez mais comum para o gestor saber que, independente de ser homem ou mulher, pode ser que em algum momento vai precisar sair. Sai, mas volta, volta bem, volta com gás, tudo isso. Então, estendeu para dois meses e começou algumas campanhas internas. Eu não vejo isso como suficiente ainda, mas isso está dentro de uma história de transformação. E tem muito mais a ser feito. A gente trabalha, começou a olhar alguns temas estruturantes dentro do banco para poder começar a quebrar esses vieses inconscientes, né? Quando eu falo que é estruturante, é porque está no seu viesse inconsciente. para poder começar a quebrar isso e virar a roda. Mas só o fato de ter comunicado muito mais e mostrado que aqui a gente aceita, aqui é um lugar aberto, aqui você pode ser quem você é, já teve um impacto muito significativo na satisfação dos funcionários. Agora, me diga uma coisa. Como os homens reagem? Olha, eu recebo só... Pode falar mal, pode falar mal. Não tem problema. Não, não vou falar mal. Tem cara que é cabeção mesmo, é cabeçudo, é machista. Olha, então o cabeçudo não falou comigo, porque eu recebo muitos comentários de reafirmação, tanto dos homens quanto das mulheres, não só das mulheres. Então, assim, de quão importante é... Porque a gente não está... No banco, a gente não fala só de equidade de gênero. A gente fala de equidade de raça, a gente fala de um ambiente muito mais humano, aberto para qualquer orientação sexual que a pessoa escolha. Então, é um olhar muito grande de você poder ser quem você é nesse sentido. Então, eu nunca tive, e eu não estou enrolando, nenhuma situação dentro do banco de alguém ser repratário a isso. Não houve nenhuma postura reativa? Não, não. Pode ficar calado ou pode reafirmar positivamente. Mas é uma visão reativa a gente não teve. E por parte das mulheres, e por parte das mulheres negras, e por parte dos gays, qual reação que você tem colhido? Um olhar muito positivo, não só da LGBTQIA+, dos negros, também PCD, com todos esses grupos, eu já tive café da manhã para a gente conversar sobre a situação. Um olhar muito positivo de inclusão. O primeiro passo que você tem que dar numa transformação desse tipo é a inclusão. Então, um sentimento... Nossa, eu não acreditava que vocês iriam falar que esse tema ia ser falado tão abertamente dentro do banco, que a gente ia sentir tão à vontade em relação a isso. Então, tem um lado forte da inclusão, tem um lado de não aceitar ter canais bem estabelecidos de denúncia, para onde você não aceita temas de assédio, com canais sigilosos. Então, esse cuidado, esse primeiro passo de inclusão tem ajudado muito para que toda diversidade sinta, todos os diferentes grupos de diversidade sintam que a gente não está falando só de equidade de gênero. A gente está falando de uma discussão mais ampla e mais profunda, que é uma maior diversidade dentro do nosso ambiente. Você está falando de tudo isso, você assumiu o cargo não faz muito tempo. Nós estamos passando por um... Nós estamos em 2021, você entrou em 2019, é um arco de tempo muito pequeno, num ano, num período muito atípico, que 2020 provavelmente vai ser o ano mais estranho das nossas vidas, e os problemas de 2020 continuam em 2021. mesmo com tudo isso acontecendo, você já viu mudanças e você já viu possibilidades na ascensão feminina dentro da organização. Eu não estou falando de altos cargos, eu estou falando de mulheres conseguirem ascender estatisticamente dentro da organização, ocupando cargos de maior relevância. Eu não estou falando só lá no topo, porque de alguma maneira ou de outra, e você não me interprete mal, você é o ponto fora da curva necessário para puxar estatística. Exatamente. Agora, você sabe, você tem certeza que você sabia desde o início, quando você começou a galgar a altos postos, que você sabia que você era o ponto fora da curva. Só que agora você está puxando. E essa puxada, essa puxada das mulheres e dos LGBTQ+, e dos negros, você já consegue pensar, porque em dois anos é muito pouco ainda, acho que temos que admitir. Não são nem dois anos, nesse papel tem um ano só. Agora, foi uma transformação bem abrangente. Então, assim, se falar, olha, Ana, tem mais, você tem um percentual maior de mulheres, você tem um percentual maior de negros? Não, ainda não deu tempo para isso. Isso não deu tempo, mas porque a 2020 foi um ano de vagas congeladas, um ano de transformação, não é um ano típico em que você tem a projeção de carreira bem estabelecida. Agora, a gente está exatamente agora no meio de um processo de avaliação, um processo que a gente já mudou, um processo baseado em comitês, com uma visão mais 360, com calibragem, tudo, esse processo já ajuda a tirar os viés inconscientes, pelo menos dos gerentes para cima. a gente vai passar agora, está passando pelo processo agora de avaliação e desenvolvimento. Então, imagino que vai ter impacto, mas se você olha o corpo de superintendentes, de diretores e superintendentes dentro do banco, você já tem posições chaves, posições importantes, você já tem mulheres. Falar, Ana, é 50%? Não, não é 50%, mas também não estou falando de uma solta ali, estou falando de um grupo bom, então assim, dentro da diretoria, eu tenho a minha diretora comercial, que lidera toda a força comercial do banco, é uma diretora comercial e a diretora do jurídico, e tem, num grupo de diretores, me incluindo, somos nove, então aí você faz da 30%, 33%, digamos, então já é um, você tem, entre o corpo de superintendência, posições bem importantes, uma superintendente que lidera, cuida praticamente de todas as operações do banco, do lado de operações, de controladoria, de produtos, e por aí vai, uma mescla boa em posições chaves de homens e mulheres, então quando você está numa reunião dentro do Banco BMG, não é aquela reunião formada só por homens, você já observa essa diversidade, de novo, é o suficiente? Foi o que eu falei logo no início, não, isso é uma jornada, mas não é algo que você olha, a Ana está ali solta, sozinha, no meio de vários homens, não é assim, não é assim, e mesmo antes de eu entrar, lembra que eu fui convidada para essa posição, então assim, provavelmente isso já está, já é muito incluído dentro do conselho, dos acionistas controladores, nunca foi, meu gênero nunca foi um questionamento, um tema, vamos querer ter uma mulher lá, não, a gente quer a Ana, podia ser a Ana, podia ser o João, tanto faz, mas era baseado em competências, então você já vê que isso está na cultura, e por estar na cultura, você tem, já na liderança do banco também, outras mulheres. Ana, muito obrigado, Mano Report, Monet Talks, agora na sua série Mulheres Inspiradoras, conversou com Ana Karina Bortoni Dias, CEO do BMG, que falou sobre a sua jornada, como líder, e a sua jornada pela inclusão das mulheres, pela inclusão das minorias, e pelo trabalho em prol da diversidade, dentro de uma grande organização financeira. Ana, muito obrigado, foi muito bom te ouvir. Muito obrigada, um abraço a todos.